Sejam bem-vindos ao NETCAST, esse que é um podcast voltado para o ramo do empreendedorismo. Eu estou aqui com o Rafa mais uma vez. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, Marquinhos, mais um NETCAST. Mais um. Hoje estamos aqui com o Gabriel também na nossa bancada. Olá, a satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá. Estamos juntos. E a grande convidada do dia é a Yasmin Macedo, arquiteta. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou pronto. Pode mandar. Antes de a gente começar, pessoal, gostaria de agradecer muito a audiência de todos vocês, tanto na RedeTV quanto no YouTube. A gente está tendo um feedback muito bacana. Realmente o NETCAST está conseguindo cumprir o seu papel, que é a gente, de uma forma descontraída, trazer um pouco sobre essa loucura que é o mundo do empreendedorismo. Mas a gente está conseguindo, né, Rafa? Graças a Deus e graças a vocês que nos assistem também. É isso. Lembrando que o NETCAST é um programa que tem seus patrocinadores também. Alumos Filmes, que é aqui onde a gente está gravando esse estúdio. É uma das nossas patrocinadoras. Temos também o Santos Sistemas Construtivos. Não é isso, Rafa? Isso mesmo. A Santos Sistema Construtivo está com a gente, parceiraça aqui do NETCAST desde o início. E vai ficar, né? Por favor. É, não. Vai continuar, né? Vai continuar, né? E se você também está assistindo a empresário e quer ativar sua marca aqui dentro do podcast, é só... Entre em contato com a gente pela nossa rede social, pelo nosso canal no Instagram, no arroba Network Base. É isso aí. Então, feitas as devidas aberturas, vamos começar então o nosso bate-papo com a Yasmin. Yasmin, que é arquiteta, né? E isso aí, Yasmin? É isso aí, que sou arquiteta, mas que principalmente sou mãe. Tem muita coisa para acontecer aí, meu Deus do céu. Yasmin, mas antes da gente já partir para alguns pontos que a gente reservou na nossa pauta, vou deixar esse espaço para você falar um pouquinho sobre a sua história, né? De onde que você veio, como é que você veio parar em Palmas, enfim. Ah, então, eu cresci no interior. Palmas é a maior cidade que eu já morei na minha vida. E eu vim para cá por causa da faculdade, né? Então, morei em Barrolândia há muito tempo, cresci dentro do material de construção. Tive dois treinadores maravilhosos, que são meus pais. Então, meu pai realmente me treinou para essa situação mais comercial, empresarial. Minha mãe para uma inteligência emocional. Pelo menos, assim, o que eu pude captar, eu fiz, né? Mas ela é a mulher mais sábia que eu conheço. E vim para Palmas para fazer a faculdade. No meio tempo, casei, tive meus filhos, né? Sou mãe de três rapazes incríveis. E agora, com esse perfil um pouco mais empreendedor, mais empresário, estou aí tentando fazer minhas empresas emplacarem e ter resultado a partir delas. Mas por que arquitetura ao invés de engenharia civil? Já que você estava no ramo da construção, né? Seu pai, pelo que você falou aqui, eu estou te conhecendo aqui agora também. Já que você falou que seus pais tinham lojas de materiais de construção, mas por que você foi mais para a parte estética ou mais do bruto do cálculo que a engenharia civil? Por causa do ar-condicionado. E foi a minha mãe que me induziu dessa forma. Eu não escolhi minha profissão. Eu sempre cresci no material de construção, sabia que isso seria uma realidade. Eu adoraria ter feito engenharia. Eu comecei engenharia civil na Ubra. Passei no vestibular e tudo mais. E foi um vestibular junto com o de arquitetura. Só que a minha época do vestibular, da arquitetura, foi quando abriram uma lote antes da prova. E aí tiveram que refazer, remarcar tudo. Então, eu tive dois meses, três meses ali de engenharia. E aí depois vai pedir para o seu pai, você permanecer lá na Ubra, tendo um vestibular passadinho da UFT, entendeu? Entendi. Não deu certo. Aí a minha mãe ficava, minha filha, pelo amor de Deus, faz arquitetura, você vai ficar no ar-condicionado. Ah, meu Deus! Na engenharia você vai ficar na obra, não sei o quê. Mal sabia ela. Mal sabia que esse ar-condicionado não é assim, não. É verdade. Em Palmas até que faz sentido. Não é? Não é? E aí, por causa do ar-condicionado da minha mãe, eu não tremei, né? E fui fazer arquitetura na UFT. Pois, muito bem. E aí você tem, pelo que a gente estava vendo aqui nos bastidores, você tem uma empresa chamada 3Creative, é isso? Isso. É uma empresa, é um modelo de negócio? O que é isso? Explica para a gente. O 3Creative, ele é um coworking, né? A gente trouxe, aqui em Palmas já está sendo explorado há um tempo o modelo de coworking, mas lá a gente tem uma necessidade diferente que é realmente gerar essa contribuição entre as pessoas que estão lá dentro. Então, o coworking, ele é direcionado para a construção civil. A gente tem vários arquitetos, tem engenheiros, tem marceneiros lá dentro e acaba que vai gerando negócios dentro do próprio coworking. É nichado, então? É nichado. Vai, foi, já foi agência para lá? Já foi agência para lá, né, Amor? E isso é engraçado, quando a gente foi fazer o nosso projeto, foi a Yasmin que fez, e a gente falou, Yasmin, a gente vai ficar sem casa, porque a gente vai sair do escritório que a gente está em dezembro, o nosso vai ficar pronto depois de 3 meses. Ela falou, não, ué, quem desiste não ficar sem escritório? Tem o 3Creative, então vocês ficam lá. E a gente ficou lá durante 2, 3 meses, hospedado lá e tudo, e realmente é uma dinâmica bem diferente, todo mundo se ajuda, e é muito nichado para a construção civil. O que está acontecendo agora com os médicos aqui em Palmas, vocês viram lá na 41, né, na frente do Itop, o 3Creative já faz há 2 anos. Há um ano e meio. Um ano e meio. É, estamos aí. Então, não é por acaso, né, esse tipo de nichar mercado e tudo, ele já vem fazendo. Acho que é interessante. Isso, a gente quer cada vez mais pessoas criativas lá dentro, né? Justo para realmente se apoiarem, crescerem, poder contribuir um com o outro, porque a gente sabe que negócio ninguém faz sozinho. Exatamente. E ninguém consegue crescer a sua própria empresa sozinho, né? A gente vai precisar de alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. Exato. Então, criar esse ambiente foi o que impulsionou realmente criar o 3Creative. Já, mas vamos pegar um gancho aqui, já que você falou do coworking, assim, porque a gente já está acostumado com esse tipo de espaço, mas às vezes as pessoas que estão assistindo a gente, de repente ainda não conhecem tão a fundo. De repente você vai lá no shopping, você vai ter um coworking lá e... Mas como que funciona esse espaço, só para as pessoas entenderem? Como é que funciona o coworking no caso de vocês lá? Na prática, né? Na verdade, tudo o que está acontecendo no mercado atualmente é que quanto mais a gente dividir as coisas, mais a gente consegue ter, sei lá, investimentos menores. Por exemplo, a Uber, você divide o seu transporte com outras pessoas, né? No caso do coworking, você consegue dividir espaço. Nesse espaço, e aí falando especificamente do 3Creative, a gente consegue receber inúmeras empresas, seja de forma física ou de forma virtual, porque você pode ter, por exemplo, ah, uma empresa de São Paulo precisa de um endereço comercial em Palmas. Pode alocar seu endereço comercial lá. Então, fica tudo certinho e a pessoa tem essa possibilidade de receber seus clientes lá. Você tem um espaço físico, com bancada, primatizado. Você não se preocupa com nada. É como se fosse assim, cara, vou alugar um escritório, é isso? Você vai alugar um escritório, mas você não vai se preocupar com o cafezinho que se tem, você não vai se preocupar se a faxina foi feita, você não vai se preocupar se tem internet, se a energia está ligada. Porque esse é o nosso papel, né? De cuidar da experiência, da sua experiência dentro do espaço, como também dos seus clientes lá dentro. Então, inclusive, a gente tem o papel de uma pessoa que se chama gerente de felicidade. O objetivo dele é deixar todo mundo bem atendido e feliz. Aquele negócio que a gente tinha falado de experiência, lembra? No podcast. A experiência, sim. Eu acho que entra muito nesse caso aí, gerente de felicidade. Gerar que a pessoa vai estar satisfeita ali. O tempo todo. Então, não é só uma coisa de, ah, eu fui lá e dividi um espaço. Mas que você sabe que ali é a sua casa, é a casa da sua empresa, que tem a cara da sua empresa e que seus clientes vão ser bem atendidos. Porque você tem esse suporte. A gente faz esse background da sua empresa lá. Então, só para as pessoas, para a gente fechar, seria mais ou menos como a gente está usando aqui o estúdio da Lumos, né? A Lumos, ela disponibiliza esse estúdio aqui. A produtora. A produtora. E a gente tem, elas conseguem ser versáteis, né? Assim, em questão de cenários, dá uma mudada e tal. E a gente, por exemplo, ah, que surgiu a ideia de fazer o netcast, vamos fazer. Só que, tipo, nós não temos estúdio, não temos câmera, não temos nada. Mas aí o Rafael falou, não, mas tem uma galera que tem tudo. A gente só traz o convidado, monta a pauta, vem aqui. Chega que está tudo pronto. Já está tudo pronto. É isso, e a água tem a Jennifer trouxe. Então, sim. Tem água, tem um monte de... Ela é a gerente de felicidade daqui. É isso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque como foi no início? Porque você está mexendo com algo cultural. Às vezes sente aquele ciúme. Poxa, eu vou levar o meu cliente. Infelizmente, ainda existem empresários com esse tipo de pensamento. Pô, vou levar meu cliente para o escritório daí. Yasmin? Ah, então. Justo por isso, e essa é uma questão muito cultural mesmo. Quando eu fui fazer o Trê Criativo, eu já tinha participado de outro coworking aqui em Palmas como membro. Fui membro de outro coworking, então eu sabia a experiência do cliente já. Eu já tinha vivido essa experiência. E quando eu fui fazer o Trê Criativo, eu fiz uma viagem para Curitiba e fiz uma investigação industrial. Cheguei lá, agora eles vão saber. Eu cheguei lá e comecei. Não, porque eu vou me mudar para Curitiba. E aí eu tenho um escritório de arquitetura e eu queria conhecer como é que vocês podem me atender e tal. E me apresentaram tudo, tintim por tintim. Então eu vi o outro lado, de uma experiência de fora, de como é que funcionava. Só que lá... Pesquisa de mercado, né? Pesquisa de mercado em total. Pesquisa de empresário que está ouvindo. Pesas referências, né? Exatamente. Então lá eles tinham uma experiência diferente da daqui, que a daqui era esse compartilhamento do espaço. Mas eles tinham lá essa questão que eu gosto, que é da experiência da troca, né? Lá é o Arcademy, é uma empresa específica, co-work específico para arquitetos. Do Rafael. Do Rafael, isso. E aí fui, fiz essa pesquisa, conversei com eles e tudo mais, né? E só que lá é muito marcada a marca deles. É o Arcademy mesmo. Então eles... Não é o Arcademy, tem outro nome, agora eu esqueci. Mas tem tudo marcado deles. Eles têm uma linguagem muito específica no espaço. Para quebrar isso, que é cultural para nós aqui da região norte, o Trecreativo é todo cinza e ele não tem logo em lugar nenhum. O nosso objetivo é que o cliente que chega, ele imagina, ele olha, ele vai entrar e vai falar Pum, escritório do Marquinho completo, hein? E esse tanto de gente trabalhando aqui com ele, que isso, hein? Então, assim, a gente não demarcou justo para ter essa abertura, essa apropriação do espaço, né? Para a pessoa se sentir pertencente. Mas eu consigo personalizar, por exemplo, vou receber um grupo de empresários, de repente eu quero projetar minha louca, sei lá, numa TV. A gente tem várias telas justo para isso. Colocar um quadro com a família ali para ficar. Que é bem típico, é uma coisa que eu nunca entendo, assim. Os equipamentos do Rafa, bora, 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 bora. Eu até entendo que a família é algo muito importante e eu supervalorizo isso. Só que eu não entendo é quando você chega num consultório e o médico está cheio de foto da família do cara na praia, não sei aonde, não sei o quê. É que o médico não vê a família. Só pode. Não, mas eu não sei se é isso. Eu tenho um achismo em relação a isso aí. Mas pense bem, cara, geralmente quando você vai procurar um médico é porque você está passando por uma situação complicada. Então você chegar num ambiente que você encontra foto de momentos felizes, de repente você meio que foge um pouco dessa. Porque o hospital já tem aquele cheiro característico, a clínica já tem aquele. Já é um ambiente mais frio, né? Então você já chega tenso. Isso é um achismo, não tem nada. Não, é uma sensação, é importante você dizer, porque é a sua experiência lá. Eu vejo de uma forma diferente. Eu sei que do ponto de vista de cliente é assim. Mas, por exemplo, eu cresci no material de função, cresci na empresa do meu pai e lá ele não colocava fotos. Pisciana que sou, sentia super falta. Mas hoje eu vejo a pessoa que coloca uma foto, ela está dizendo o porquê dela. Ela está dizendo porquê que ela está ali, porquê que ela está trabalhando, porquê que ela acorda de manhã cedo, entendeu? O médico está dizendo o porquê dos pontões dele. Não é só uma questão de... Mas eu citei médico, gente. Não, sim. Eu falei de não ver a família, só para estar aqui no meu pai, mas eu acho que é por isso. Eu falei porque às vezes o médico tem tanto pontão, tudo que é difícil você parar em casa e ver todo mundo. Então eu senti uma saudade, é legal estar ali, pelo menos enquadrado com a família. Foi isso, né? E para não ficar... O pessoal que é médico que está assistindo, pelo amor de Deus. Eu tenho vários outros médicos, gente. Eu também, meu amor de Deus. Exatamente, meu Deus, mas é isso. Eu acho que tem a ver com o porquê da pessoa, né? Ela está ali te mostrando o motivo que ela acorda de cedo. Três lógicas diferentes, né? Tá vendo? Essa é a percepção que eu tenho e é uma coisa que eu ainda não fiz, que eu sinto falta de fazer dentro do meu espaço. Porque aí, dentro do coworking, você tem a sua mesa, lá é o seu escritório, você vai fazer aquilo ali. Se você quiser que eu monte a sala de reunião com essa pegada também, a gente pega as coisas de todo mundo e bota lá. Mas é uma coisa que eu também sinto falta de fazer, porque como mãe, divorciada, três meninos, homens, né? Três meninos, vendo que a mãe sai muito, que a mãe não está tão presente quanto poderia e deveria, né? Eles têm que entender que esse esforço tem um motivo. E o motivo é eles, não tem outra coisa. Então, eu acho que a foto tem essa pegada de enraizar. Legal. O arquiteto, vou falando um pouco da tua área, como é que você lida com essa situação de tipo assim, eu chego com uma ideia, um conceito super moderno para o cliente e aí ele vai lá e desconfigura tudo. Ele não entende nada da iluminação. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu passei por isso recentemente. Na sala que eu fico, passou por uma reforma e a arquiteta mudou toda a iluminação do local. Eu achei super escuro, mas ela vai me trazer um conceito, por quê? Da iluminação e etc. Como é que você lida com isso? Tipo, chegou o cliente, você pensou, você passou uma noite toda ali pensando no ambiente para ele e ele fala, não quero isso. Não, eu já quebrei muito cabeça com isso e parei de teimar. A gente estava até conversando antes de você falando sobre essa visualização dos espaços, né? Existe uma diferenciação entre espaço e lugar. Espaço é qualquer espaço realmente físico que você ocupa. Um lugar, ele tem uma referência de pertencimento. Ele é o seu lugar. Ele é o lugar da marca da pessoa, da empresa da pessoa. Ele é o lugar daquela pessoa, daquela família. A gente hoje, depois de 10 anos, quebrando muita cara, se propõe a criar lugares no mundo. Então, eu não faço nada que você não me disse que você queria. Não é uma questão de, ah, eu quero o escritório da Amora e pensei numa pegada high-tech porque eu gosto disso e tal, faz aí. Não é assim. A gente cria uma oficina, dentro dessa oficina nós vamos ver todos os fluxos, entender o que o Gabriel e a Raquel querem transmitir em relação à marca, como que eles atendem os clientes. Se a gente não tivesse uma mesa específica para ele passar o cafezinho dele, como é que seria, né? Então, assim, bem na janelona, a mais bonita. Então, essas coisas que são prioridades para ele, serão prioridades para mim também. Aí, isso vai para a situação mais técnica, porque o que você tem que me dizer é o que você quer, o que você anseia. Eu tenho que identificar em você essa essência. Mas a parte técnica é minha obrigação. Aí, depois de aprovar, sonhamos tudo? Sonhamos. Aí, vamos bater o pé na realidade? Vamos. Quanto você vai investir? O que eu tenho que fazer tecnicamente para não te frustrar no investimento e realizar seu lugar? Então, é aí que eu começo a bater a cabeça. Parei de teimar com o desejo do cliente, parei de teimar com essa onda de, ah, porque não é o estilo que eu trabalho. Para mim, não existe questão de estilo. Existe essência, existe pessoas. E tem muito isso, né? A gente observa muito o comerciante querer impor sobre o cliente, não escutá-lo, mas impor a vontade dele. Ah, porque eu não trabalho desse jeito. Eu já ouvi isso. Ah, porque se não for desse jeito aqui, se não for no meu horário, no meu jeito, não vai. E eu acredito que não seja por aí. Poxa, o cliente também tem o direito de expressar a opinião dele. Aliás, é ele que é que está pagando pelo teu serviço. Exatamente. Ele é o centro de tudo. Se você não coloca o cliente no centro, você não criou uma experiência, você não criou um processo inteligente, você não tem uma empresa que é validada, não tem produto. Mas eu acho também que sim, além do desejo do cliente ser atendido, mas também tem que ver o que vai ser funcional para ele. Vou trazer mais uma vez o exemplo aqui. Suponhamos que alunos te procurem e você vai desenvolver o projeto aqui do estúdio. Certo. Aí, ah, eu quero um revestimento assim, assim, assado. Aí você fala, cara, é bonito, mas não é funcional. Aí como assim? Por exemplo, as pessoas não vão conseguir assistir aqui, mas onde o piso que a gente está usando aqui é todo carpetado. A gente tem uma cortina ali, que são alguns elementos mais porosos e isso ajuda a tirar um pouco da reverberação do Dacuskin. Então assim, mas às vezes o cliente quer um porcelanato polido porque é mais bonito da estética, só que aquilo lá vai ressonar bastante. Aí você tem que ir lá e explicar para ele, tecnicamente, porque que ele tem que fazer. Nessa hora dessa oficina... E dar opções, né, também. E dar opções. Nessa hora dessa oficina que acontece isso. Eu deixo a pessoa sonhar e me dizer, me dizer, me dizer, me dizer. Só que lá a gente tem que definir também. Não vai sair nada de lá sem definição. E depois vou colocando. Tem certeza que você quer? Por causa disso, disso, justo essas justificativas que você deu, né? Então a gente vai orientando para melhor realização. Se a pessoa disser, mas eu quero. Então beleza, você quer. Então depois a gente vem. Mas você quer? Então vamos colocar. Me diz uma coisa. Então já que você falou isso. E quando o cliente bate no pé, ele bate o pé e fala assim, eu quero assim. Mesmo que passe por alguns princípios ou pilares da arquitetura, que eu não sei como é que funciona isso. Você ainda tem coragem de deixar o seu nome no projeto ou você prefere recusar? Na verdade, esse comprometimento com... Mas é porque assim... É porque aquilo lá... É porque assim... Alguém traz um caso e só aproveita. Não, mas é porque assim, ó. É porque as pessoas não entendem. Por mais que seja um escritório, um cliente X, mas ali tem a tua assinatura. Sim. Então de repente, isso serve até como portfólio e currículo teu. Sim. De repente é um escritório super renomado, mas ali na parte de arquitetura você vê que teve uma falha. E o teu nome tá incluso naquilo ali. Sim. Entendeu? Então até quando você permite isso e até quando você fala, Carol, eu prefiro não assinar. Eu falo isso porque a minha irmã é engenheira civil. E já teve obras dela, pagarem pra ela executar. E chegar lá, a mão de obra chega e executar errado. Ela falou assim, então pode tirar meu nome do projeto. Eu tô fora, esse projeto não é meu. Ela falou assim, não, mas é meu nome. Se essa obra cair aqui, meu irmão. É meu nome. Não, mas a gente tem vários suportes em relação à responsabilidade técnica, tanto do CREA como do CAL, né? Em relação a isso. Um contrato também, a parte... Nós estamos falando da parte mais poética, né? Mas a parte mais gerencial desse atendimento, ele também é amarrado em relação a isso. São coisas que são... São limites que a gente tem que definir se a gente quer passar ou não, né? Eu não digo pra pessoa, então não vou assinar seu projeto. Mas orienta ao máximo. Orienta ao máximo, orienta ao máximo. Aquilo vai... Numa hora a pessoa vai ceder. É uma questão também de ter empatia, entender, descobrir o porquê que tá teimando. As pessoas têm uma... Aquilo tudo vem de uma raiz. Então, entender de pessoas também faz parte. Mas até hoje não aconteceu nada que a gente tivesse uma demissão de clientes. Eu acho que... Não sei se a maioria dos prestadores de serviço que estiver assistindo a gente já passou por isso ou conhece a possibilidade de demitir um cliente, né? Então, o seu contrato, ele resguarda duas pessoas. O outro e você. Justo pra não acontecer essas experiências. Mas a gente tenta ao máximo. E tem dado certo. Eu já demiti cliente. Aí. O Rafael é terrível. Mas é assim. É justamente isso que o Marcos falou. Existe uma linha até onde você pode ir. E às vezes o cliente encontrou, já encontrou um outro prestador de serviço que ele já fez o que o cara queria. Ah, mas fulano de tal faz. Então dá vontade de falar pra ele. Então faz com ele. Então faz, amigo. É, porque assim, existem coisas morais que você precisa se atenar a isso, né? Licitude e todo esse processo. E no teu caso, segurança também. Sim, total. E saúde. Saúde. Então. Mental, pessoal. Saúde, mental, psicológica, oftalmológica, ergonomia. E eu te faço a pergunta. Até aonde deve ir pra agradar o cliente? Porque a gente fica muito nessa. Poxa, tem que servir, tem que ter uma experiência boa pro cliente e tudo mais. Mas até onde se cede pra que o cliente fique à vontade de fechar com você ou com algum tipo de profissional? Eu falo isso genericamente, não só do lado empreendedor da Yasmin aqui, não só da arquiteta Yasmin. Certo. Eu acho que o ponto principal é a gente colocar o cliente no centro. E eu não tô falando só de personas que você criou e que você quer atender seu objetivo. Não. Aquela pessoa individualizada, ela tá no meio. E você tem que, primeiro, quando a pessoa tem o interesse, não é assim, ah, eu quero fazer um árago e meio, vamos fazer. Ah, não, vou lá medir e pronto, deu certo. Não é isso. Vamos fazer uma reunião, quero te conhecer, quero contar como é que eu trabalho. Vamos ver se dá um match, né? Depois desse match é que você realmente vai lidar com outras questões, mas nesse momento você tem que entender tudo. Saber pelo que é que você tá passando, o que é que a pessoa tá passando, da onde vem o desejo dela, da onde vem as referências dela. Então, o primeiro passo pra qualquer empreendedor, pra qualquer pessoa que queira mexer com gente, é entender de gente. Não tem como, né? E se você tá disposto a criar processos e produtos diferentes pras pessoas, elas vão entender. Hoje, na arquitetura, existe um conceito que tá sobressaindo a qualquer outro tipo de estilo, de conceito de estilo, que é a neuroarquitetura. É justo isso, colocar a pessoa no centro, entender até onde ela precisa da sua ajuda, cobrar por isso, óbvio, mas entender que os seus processos vão ser adaptados. Hoje em dia, a gente consegue escolher até a playlist da empresa. A gente consegue até saber aonde que vai ter uma velinha aromática acesa. Porque a gente quer gerar um sentimento dentro daquele espaço pra gerar o pertencimento. E não só, ah, eu vou colocar uma luz bonitinha que vai dar um ponto aqui nesse revestimento e tal. Isso já caiu por terra. A gente sabe que não funciona, né? Então, essa predisposição do seu trabalho, o seu cliente tem que entender. Ele não tá contratando um arquiteto. Ele tá realizando um desejo da vida. Tem um projeto muito interessante de neuroarquitetura. Acho que foi um dos primeiros a puxar essa escola. Que eu acho que é o Museu do Holocausto, na Alemanha. Você vai entrando no museu, o Holocausto todo mundo sabe que foi. Sim, sim. Um das maiores... Terrível. Terrível na humanidade, né? Quando você entra no museu, ele começa com aquelas luzes mais baixas e tudo. Na verdade, uma luz mais clara. E você vai andando, as paredes vão afinando. A luz vai diminuindo. Você vai conseguindo ver muito pouca coisa. E você vai ficando tão estreito, tão estreito. Vai causando trofóbico, né? Que é tipo assim, é justamente pra passar aquela sensação do que eles viveram. Obviamente, né? Sem você sentir tudo, né? Obviamente, por causa da saúde humana. Mas pra você ter pelo menos um pouquinho de noção Quanto foi terrível a tragédia, entendeu? Então, a neuroarquitetura é justamente isso. É você passar a sensação. Passar a sensação. Através do ambiente. Através do espaço, né? Do ambiente. E isso é possível você trazer pra sua realidade de vida. Por exemplo, quando a gente atende alguma família, quem me fala como que é o quarto é a criança. O pai vai lá. Ele vai enlouquecer na hora que a gente diz que pode trazer a criança pra reunião, né? Não que vai falar que é isso, aquilo outro. Eu não dou conta, eu não sei o que. Não, calma. Então, a gente deixa a criança sonhar o projeto junto. Por quê? A criança cresce dentro de um quarto, gente, hoje em dia. É o espaço dela, né? É o espaço dela, é a referência de identidade, né? E pra empresa, a mesma coisa. A gente procurou dentro do projeto da Amora, por exemplo, aí que a gente tá com um exemplo vivo aqui, né? Justo transmitir essa experiência e o modelo de vida do Gabriel e da Raquel pra dentro do espaço. Eles têm um roupeiro dentro do escritório. Por quê? É corrido, porque eles precisam dessa possibilidade. Você não coloca, geralmente, uma rouparia no escritório. Mas foi uma necessidade levantada dentro da oficina. E a questão da sensação pra empresas é muito interessante. Por quê? Quando você prepara um ambiente pra ele virar um lugar, ele vende por si só. Hoje em dia, por isso eu tava te perguntando de algumas coisas comerciais, né? Hoje em dia o ambiente vende 55%. Depois, a sua imagem pessoal vende mais uns 35%. E aí, eu sou péssima de matemática, então o que sobrou é o que você fala. Por isso que não foi engenharia, foi. Por isso que eu fiz arquitetura, não foi só o ar-condicionado. Mas, quando você tem a oportunidade de defender o seu trabalho, você já passou por dois julgamentos. Um deles e o principal é o espaço. Então, como que o seu espaço comercial hoje tá comunicando o seu propósito, a sua visão, valores, né? Sua missão. Então, isso tudo dentro da neuroarquitetura. Não é só uma decoração. Não é só uma decoração. Nunca é uma decoração. E o visual hoje em dia conta muito, né? Você vê, por exemplo, você vai em cidades, algumas cidades turísticas aí, você vê, cara, cada restaurante é um mais lindo que o outro. São pizzarias temáticas. Você tem casa de fundir lá com temas. Então, assim, eu acho que nunca teve tão forte essa questão do visual. Até porque, por exemplo, pra quem vai numa viagem turística, primeiro que a pessoa quer, além de ter uma experiência gastronômica ali no espaço, digamos, no restaurante, ela quer postar onde ela tá. Exatamente. E se tem uma iluminação boa, eu falo, nossa, que iluminação tão boa pra tirar foto. Então, isso é um diferencial, né? E até os temas, realmente. Por exemplo, lá em São Paulo tem um café que se chama Café das Coisinhas. É uma cafeteria. Você pode ir em qualquer cafeteria. Mas lá tem muitas coisinhas que são legais. Decorações, quadrinhos com frases. É um espaço diferente. Às vezes você senta fora, senta dentro. Instagramáveis, né? E é pequeno instagramável total. Só que aí ele prometeu e cumpriu. É um café das coisinhas. Aí você vai lá, toma um café, mas o que você mais faz é tirar foto. Então, pessoas vão de fora pra conhecer o espaço. Acabam vendendo um café. Então, já que você pegou no gancho e essa palavra instagramável, é uma palavra, a gente pode dizer que é relativamente nova, né? É um conceito novo. Mas isso vem só pra consolidar a ideia de que, da importância de ter um ambiente bacana e da influência que a rede social tem. Sim. Então, digamos que um arquiteto hoje, ele também precisa estar antenado na questão das redes sociais e nas tendências. Eu tô direcionando a pergunta porque tu sabe onde é que eu vou chegar. Mas é importante, então, pro arquiteto também estar ligado nesses conceitos, mesmo de rede social e essas coisas. O que acontece nas redes pra poder trazer pra dentro um projeto? Eu acho que a gente tem que estar ligado em tudo que for vendável, quando se fala de projeto comercial. Porque o fato de ser instagramável é porque tem uma distribuição orgânica daquele espaço e daquela empresa, né? Aí o Gabriel deve dar glória a Deus quando a pessoa já pensou nisso, que também o trabalho flui mais, né? Mas é justo por ser mais vendável. Não faz tanto, faz sentido ainda, mas não faz tanto você criar só um espaço instagramável. Porque as pessoas têm uma certa confusão, é isso, de criar um painel pra fotos. E ser um espaço instagramável não é isso, é você definir toda a experiência, todo o ambiente, né? Tem um outro bar em São Paulo, e São Paulo pra mim sempre vai ser referência pra tudo isso, que se chama O Lúdico Bar. A coxinha é só uma coxinha, pequenininha, e ela vem, ela escorrega num tobogã e cai dentro do molho pra você pegar. Então, essa é a coisa instagramável, é a sua experiência. O ambiente é todo doidinho também, né? Mas você tem a experiência em todo, você tem o fato instagramável em todos os sentidos. Então, eu acho que a gente precisa só entender que não é só um painel de foto, né? É uma coisa que dá retorno financeiro pra empresa. O instagramável é a ponta do iceberg, né? Pro empresário que tá em casa, se a gente fosse definir pra ficar mais simples, a gente chama de touchpoint. Onde o cliente toca em você com a experiência do seu negócio. Então, primeiro ponto, como é que ele descobre você? Rede social, ok. Como vai tá tua rede social? Qual que é a história que ela tá contando? Primeiro, touchpoint. Segundo, touchpoint. Ah, quando é que ele clica em algum link pra chegar em algum lugar? Como é que tá esse link? Aqui a gente tá falando de digital, a gente tá falando de rede social. Depois que ele chegou na tua fachada, o que tem que diferente que ele vai fazer? Ele tira uma foto. Tem um balanço na porta, tem alguma coisa diferente? Ah, tem. E se comunica. É a mesma coisa de você conhecer uma pessoa à distância, aí você marca um café com ela pra conversar, aí você fala, gente, meu, eu tava esperando a pessoa conversar. Cadê o cara do instagram? Cadê a foto? O cara esqueceu de trazer o filtro? Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a experiência que tem que comunicar. Ah, no caso de comida, quando chega a comida, como que é? Ah, o garçom, ele flamba o queijo aqui na hora? Você vai gravar? Porque já fica esperando. Ah, não. Como que o drink, ele vem com a fumacinha, ele tira aqui aquela capinha? Como que vai funcionar? Então, esses touch points, o empresário tá em casa, qual que é os pontos de contato do teu cliente com o teu negócio? Descobriu quais são? Agora você pensa a experiência pra cada um deles. Exatamente. É simples. Pessoal, então vamos lá. A gente tá finalizando já o nosso bloco. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, pra poder linkar com isso aí que eu perguntei. Mas antes da gente se despedindo aqui, eu vou pedir que cada um de nós deixasse suas redes sociais, pro pessoal que tá assistindo seguir a gente e, de repente, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Vou começar com o Rafa aqui. O meu é arroba Rafael Damasceno Underline. Gabriel? Gabriel Moreira OL. E tem um, passa o da Amora também, já que você tá falando aí. Amora Growth. Growth, G-R-O-W-T-H. Ainda bem que tem a legenda. Tem um 50 também, mas, arroba Yasmin Arquiteta, vocês vão conhecer sobre o escritório de arquitetura, e arroba 3Creative, vocês vão conhecer o espaço. O meu é o Marquinhos Rocha OF, tem lá um cara com a guitarra meio doido lá, sonho. Mas por que que eu te perguntei? E a gente, ó, cravou agora, eu vou deixar a pergunta pra você responder no próximo episódio. A gente falou sobre rede social. O Pinterest, ele é um vilão ou é um amigo do arquiteto? Os arquitetos aí, ó, gostaram dessa. Ai, eu queria tanto que os clientes não ouvissem essa resposta. Calma, não responda agora. No próximo a gente volta. Valeu, gente. Até mais.